Música Alô galera Se você não conhece meu novo canal aí ó Tá na hora de conhecer O link tá abaixo desse vídeo aqui ó Na descrição desse vídeo aqui Lá tem vaquejada, cavalgada Cultura nordestina aí, muito mais aí hein Vai lá, se inscreva Aproveita e se inscreva também hein Valeu Música Benildo Gravações Hilton Som Subgravações Mundo das Festa Flávio CD Apresenta Panetta Fix Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz vai aumentando Mossa linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram que você mais ouça Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de véu Vai trair o marido Em plena lua de mel Música Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Dizem que o seu amor Só tem gosto de véu Vai trair o marido Em plena lua de mel Tudo é triste em meu viver Não consigo mais sonhar Desde que te conheci Que o seu amor E o seu amor E tudo para mim Nathalie, Nathalie Não estás mais aqui Nathalie Sem amor O que farei? Nathalie, Nathalie Já tentei te esquecer Foi tudo em vão Não sei viver sem ti Pode ser que exista alguém Ocupando o meu lugar Mesmo assim não deixarei Pois eu bem sei Que irás voltar Nathalie, Nathalie Não estás mais aqui Nathalie Sem amor O que farei? Nathalie, Nathalie Já tentei te esquecer Foi tudo em vão Não sei viver sem ti Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Eu de perto vi antes de dormir Agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros 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 negros? Onde estão, Nathalie, Nathalie Junto a mim Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Eu de perto vi antes de dormir Agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui E aí presente comigo aqui meu amigo Bal Jô, Caísa Toda a galera da Goa Siga Presente do Corró Pé Céu Suas brigas não vão resolver Não vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um serviço pra me receber Isso me deixa tão contrariado O que eu faço assim me engana Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Estou na rua, penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Por muitas vezes já me fez sentir Que o amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama e te quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama e te quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Aí, pau, essa música muito especial pra você Que gosta de curtir As alegrias Passada Caísa, valeu Caísa Valeu João Galera bonita Flávio C.T. Apresenta Tanta Mix No Corró Percena É o rei Vasca Vamos lá, maestro Chorei sim Sofri também Quando soube que você Arranjou um outro alguém Chorei sim Sofri também Quando soube que você Arranjou um outro alguém É tão difícil A gente tem que se conter Que não dá mais E tem que ter uma separação Cada um sai com o coração Tô machucado Se amar Você pecado Dá um jeito na paixão Cada um sai com o coração Tô machucado Se amar Você pecado Dá um jeito na paixão Mas tudo isso é bem pouco Pior é o supongo Que a gente tem que suportar É algum dia Caminhando passo a passo Pela rua Noutros braços Pela rua Noutros braços Pê você passa Ai, ai, que dó É muita dor Com o coração só Ai, ai, que dó É muito amor Com o coração só Ai, ai, que dó É muita dor Com o coração só Ai, ai, que dó É muito amor Com o coração só Pantamiz Pantamiz Arranjou muito alguém Chorei sim Sofri também Quando soube que você Arranjou muito alguém É tão difícil A gente tem que se conter Que não dá mais Tem que ter uma separação Cada um sai com o coração Tão machucado Que se se amar Ou se pecar Dava o jeito na paixão Cada um sai com o coração Tão machucado Que se se amar Ou se pecar Dava o jeito na paixão Mas tudo isso é bem pouco Pior é o supongo Que a gente tem que suportar É algum dia Caminhando passo a passo Pela rua Noutros braços Vem você passa É algum dia Caminhando passo a passo Pela rua Noutros braços Vem você passa Ai, ai, que dó É muita dor Com o coração só Ai, ai, que dó É muito amor Com o coração só Ai, ai, que dó É muita dor Com o coração só Ai, ai, que dó É muito amor Com o coração só Porrô, minha filha Vai descendo, vai Pode mexer, pode mexer Porrô, pede serra aqui, meu filho Banda-me isso Nesse corpo meio e tão pequeno Uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, no teu ver No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mundo amor, meu bem-ma-fame Mundo amor, meu bem-ma-fame Mundo amor, meu bem-ma-fame Essa música é muito especial Pro meu amigo Chico Eri É, meu filho De barra, curtir a alegria A banda mix Que forró, porrô, mais arretada Ainda não deu meia-noite E o porró já tá montado Que forró, poeta Que forró, mais arretada Ainda não deu meia-noite E o porró já tá montado São bom, demos toque um Toque, toque, toque mais um Quebra, quebra, miúdinho Mexe no siniquidum Poli, poli nesse fogo Toque, 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 toque Faça como o velho Gonzaga No forró, no mero Dó, dó, dó Chiquineque, chiquineque, chiquineque Dó, dó, dó Chiquineque, chiquineque, chineque Dó, dó, dó Sabonelo só faz dó O forró aqui tá bom E cada vez fica melhor Essa noite eu me arrumo Daqui eu não saio só Dó, dó, dó Com o zero só faz dó Dó, dó, dó O forró, o zero só faz dó Dó, dó, dó Com o zero só faz dó Dó, dó, dó O forró, o zero só faz dó Forró, o pé de serra é assim, meu filho Só no marx de galinha Forró, o banda mix, meu filho Porró, o arrasta a pele Aí é que é bom Sambi, S Music Que forró, porreta Que forró, mais arretada Ainda não deu reno E o forró já tá lotado Que forró, porreta Que forró, mais arretada Ainda não deu meia-noite E o forró já tá lotado Sambi, Sambi, Dê, no Tóquio Tóquio, Bí, Tóquio, mais um Quebra, quebra, miúdia Mexe no ziriquito Boli, boli nesse bolo Toque, toque no cumbum Faça como o velho zaga No forró, no meru Dó, dó, dó Chiquineco, chiquineco, chiquineco Dó, dó, dó Chiquineco, chiquineco, chiquineco Dó, dó, dó Zanfoneiro só faz dó O rock tá bom Vem cada vez ficar melhor Essa noite eu me arrumo Daqui eu não saio só Dó, dó, dó Porzinho, o sol faz dó Dó, dó, dó Porzinho, o sol faz dó Dó, dó, dó Porzinho, o sol faz dó Dó, dó, dó O sol faz dó Oh, seu menino Pode pegar a menina, vai Arrocha Pode queimar a chinela no chão Forró, pé de serra Forró, banda mix, meu filho Clópe, CD, tá aí prazer Vamos lá, meu filho Oh, minha filha Tô chegando, Nogê Hoje eu passo na tua casa Tu vai vir, viu? E não é banda mix, não forró, pé de serra, Nogê Segura o pé do CD Hoje de noite eu passo lá na sua casa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Há muito tempo que a gente não faz amor Mas seu marido viajou E a gente pode mandar abraça Hoje de noite eu passo lá na sua casa Vem para, minha filha Hoje de noite eu passo lá na sua casa Há muito tempo que a gente não faz amor Mas seu marido viajou A gente pode mandar abraça Não despreze amor antigo Não despreze amor antigo Mesmo tendo um compromisso É viver um bom passado Vale qualquer sacrifício Não despreze amor antigo Sei que você já tem outro Mesmo assim eu corro Hoje de noite eu passo lá na sua casa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Há muito tempo que a gente não faz amor Mas seu marido viajou E a gente pode mandar abraça Hoje de noite eu passo lá na sua casa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Há muito tempo que a gente não faz amor Mas seu marido viajou A gente pode mandar abraça Armaria o gão no quintal, deixa o pó tão encostado Fecha a janela de lado, pro vizinho não olhar Lá pras dez eu vou chegar, tô morrendo de contato Ninguém vai ficar sozinho, vamos matar a saudade Hoje de noite eu passo lá na sua casa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Há muito tempo que a gente não faz amor Mas seu marido viajou e a gente pode mandar brasa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Será, Jair? Hoje de noite eu passo lá na sua casa É músico, eu mesmo Mas a gente não faz amor Seu marido viajou e a gente pode mandar brasa O sâmponeiro tá doido pra chegar em casa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Há muito tempo que a gente não faz amor Mas seu marido viajou e a gente pode mandar brasa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Há muito tempo que a gente não faz amor Mas seu marido viajou e a gente pode mandar brasa Não despreze amor antigo, mesmo tendo um compromisso É viver um bom passado, vale igual a peça de vício Sei que você já tem outro, mesmo assim eu corro o vício Hoje de noite eu passo lá na sua casa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Há muito tempo que a gente não faz amor Mas seu marido viajou e a gente volta, manda praça Hoje de noite eu passo lá na sua casa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Há muito tempo que a gente não faz amor Mas seu marido viajou e a gente volta, manda praça A manucão no quintal, deixa o portão encostado Veja a Jana lá de lado, pro vizinho não olhar Lá pras dez eu vou chegar, tô morrendo de vontade Ninguém vai ficar sabendo, vamos matar a saudade Hoje de noite eu passo lá na sua casa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Há muito tempo que a gente não faz amor Mas seu marido viajou e a gente volta, manda praça Hoje de noite eu passo lá na sua casa Hoje de noite eu passo lá na sua casa Há muito tempo que a gente não faz amor Mas seu marido viajou e a gente volta, manda praça Oh, vasca de chinelo Vixe marido A gente volta, manda praça 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 Mas eu quero ter um amor Por isso que eu me entrego, que me der amor Eu faço qualquer negócio, dou a minha vida Sem amor a minha vida nada tem valor Uma casinha vazia, não pode ter amigrinha sem haver razão Eu quero ter um amor, vou dar um jeito Porque dentro do meu peito bate o coração Bate o coração Bate o coração E a galera que curte o porro a pé de serra Começou de coqueiro, pitanguinho Jacumã, que beleza A gente aí com você grudadinho E o porro a pé de serra Oh, vasca de chinelo Eu quero ter um amor Quero sentir o calor de um beijo ardente Quero ser com o beijo a pouco E ver o beijo a pouco permanentemente Desci o fim de saudade Transformar uma amizade numa emoção Porque dentro do meu peito Desde o dia que eu nasci que bate o coração Mas eu quero ter um amor Quero sentir o calor de um beijo ardente Quero ser com o beijo a pouco E ver o beijo a pouco permanentemente Desde ciúme e ter saudade Transformar uma amizade numa emoção Porque dentro do meu peito Desde o dia que eu nasci que bate o coração 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 Dizem que o amor é cego É por isso que eu me devo Se não tem amor Eu faço qualquer negócio Dou a minha vida Sem amor a minha vida Nada tem valor Uma casinha vazia Não pode ter alegria Sem haver razão Eu quero ter um amor Vou dar um jeito Porque dentro do meu peito Bate o coração 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 Eu tô pintor Eu tô pintando Eu tô pintando E aí te levo alegria Pra você Bantamix Bantamix Segura o laço Segura o laço Eu gosto de um porromelado Suado e poeirado Da cabeça até o pé O tipo cana de cabeça Daquela que é foda O champoneiro padece E a morna ainda não enjoa Onde se ouve o chique-chique Da chinela Onde a danzela Cai na mão do bagulhão Onde a champone usa a bomba Se que alimenta O caba se acabeta E dança até de pé no chão É mentira não Quando apaga o lampião É mentira não A poeira sobe do chão É mentira não Aqui a milho de escão É mentira não Cabo e xerido passa a mão É mentira não Quando apaga o lampião É mentira não A poeira sobe do chão É mentira não Aqui a milho de escão É mentira não Cabo e xerido passa a mão Que a gente fica naquele cantinho Onde até o xerinho é um tirão Esse fogão é o que a gente merece Nessa onda a gente E dança até de pé no chão É mentira não Quando apaga o Lampião, a poeira sobe do chão Aqui é ali um meniscão, cabe xerido, passa a mão Quando apaga o Lampião, a poeira sobe do chão Aqui é ali um meniscão, cabe xerido, passa a mão Manda mix no Corroca de Serra, valeu Flávio C10 Eu gosto de um forró melato, suado e coerado da cabeça Até o pé, onde tem cana de cabeça, daquela que é boa O salmoneiro padece e a morena não me voa Onde esse homem hoje deixa que dá-se nela Onde a danzela cai na mão do bagulhão Onde essa forma e essa bomba se incrementa O cara se arrepende, mas até tiver no chão É mentira não, a poeira sobe do chão Aqui é ali um meniscão, cabe xerido, passa a mão Quando apaga o Lampião, a poeira sobe do chão Aqui é ali um meniscão, cabe xerido, passa a mão E a gente fica naquele cantinho, mas até o cheirinho é um tiramão Esse fogão é boquinha, a gente merece dessa hora A gente esquece dessa ideia de pé no chão É mentira não, a poeira sobe do chão Aqui é ali um meniscão, cabe xerido, passa a mão É mentira não, a poeira sobe do chão Aqui é ali um meniscão, cabe xerido, passa a mão Cláudio CD, apresenta Não fique triste, não se exangue Com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora Tenho o que lhe explicar Você comigo não confina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Nem pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu beijo tão indiferente Foi o que me fez pensar O tempo que estou perdendo O amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo O que você não quis me dar Não quero mais seu amor Não quero mais seu amor Nem pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém Você não serve Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém Ninguém queira dar um grande amor Quero que você seja feliz Escorro pra alguém Porque eu Não quero mais seu amor Nem pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém Você não serve pra mim 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 Banda mix No corrom Pé de serra, meu filho Um abraço muito especial Toda a galera aí com alegria Com o amigo Flávio CD Essa música é muito especial Meu amigo Flávio Flávio CD Aí o rei do alegria Comandando a alegria Banda mix Bem diferente Urta Alegria E o Lasca Na minha casa Tá uma bapia E aí Minha irmã Tá separada Vivendo No sapatão O meu irmão Mais novo E horrível E o pai Tá. Mas a bapia E a mamãe E vive Com o negão Na minha casa Tá uma bapia E a escola E a nada Minha Tá separada Vivendo Com o sapatão O meu irmão Mais novo E horrível O macho da minha mãe tá pegando no meu pé Vou cair fora, eu vou égar no pé Que a minha casa tá virando um cabaré Vou megar no pé, que eu não sou mamãe O macho da minha mãe tá pegando no meu pé Vou cair fora, eu vou égar no pé Que a minha casa tá virando um cabaré Eu descorto os metacara na cachaça Passa a noite pela praça, já não tô mais aguentando Se chega em casa tá o sapato secado Negão embriagado e meu irmão se requebrando Vou megar no pé, que eu não sou mamãe O macho da minha mãe tá pegando no meu pé Vou cair fora, eu vou égar no pé Que a minha casa tá virando um cabaré Eu não sou mamãe, o macho da minha mãe tá pegando no meu pé Vou cair fora, eu vou égar no pé Que a minha casa tá virando um cabaré Valeu Benildo, Benildo Gravações E o Torçó, Suri Gravações Mundo das Fete Flávio C10 Leva alegria, leva o Lasca Essa de lascada eu vi Na minha casa tá uma bagunçada, nada Minha irmã tá separada, vivendo com o sapatão O meu irmão mais novo e roviado Meu pai tá amancepado e mamãe vive com o negão Na minha casa tá uma bagunçada, nada Minha irmã tá separada, vivendo com o sapatão O meu irmão mais novo e roviado Meu pai tá amancepado e mamãe vive com o negão Mas eu vou pegar no pé, que eu não sou mamãe O macho da minha mãe tá pegando no meu pé Vou cair fora, eu vou entrar no pé Que a minha casa tá virando um cabaré Eu tô pegando o pé, e eu não sou monete O macho da minha mãe tá pegando no meu pé Vou cair fora, eu vou entrar no pé E a minha casa tá virando um cabaré Eu os gostoso metacara na cachaça Passa a noite pela praça, já não tô mais aguentando De chego em casa tá o sábado zangado Negão embriagando e minha irmã se requebrando O macho da minha mãe tá pegando no meu pé Vou cair fora, eu vou entrar no pé Que a minha casa tá virando um cabaré O macho da minha mãe tá pegando no meu pé Vou cair fora, eu vou entrar no pé Que a minha casa tá virando um cabaré S Music, meu amigo Samir A minha casa tá virando um cabaré Legenda Adriana Zanotto